Ficadinha, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é esconde-esconde por localização no canal. Estamos aqui no Tauá com essa galerinha toda pro meu aniversário. Mas antes do vídeo começar, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, comenta e compartilha que a gente está aqui pra alegrar vocês. Solta a vinheta. Voltamos da vinheta e olha, vai ter várias duplas, vem três pessoas. Quem é as duplas? Juntam as duplas, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Raquel e Sofia. A gente vai ganhar. Oni e Valentina. Lavínia e Estevam. Manoela e Henrique. Cacau e Nini. Aham, sim. Jéssica e Lorena. Gente, vale? Vale! Não vale! Não vale! Não vale! Enfim, Lulu e Gabriel. Oi, Jéssica. E Maiteia e Ana Júlia. Aê! E aí? Então, Chiclatinhas, eu vou contar até 100 pra esse pessoal aqui se esconder entre essa bola de carro. Exatamente. Só vale aqui nessa bola, gente. Não vale no mato, não vale subir a ladeira, não vale nada. Nem no quarto. Não vale nada. Não, só vale aqui no na bola. E tá valendo 50 reais pra cada um da dupla. Ah, que legal! Ah, que legal! Divide o dinheiro. Sim, só tá. Divide o dinheiro. Combinado, gente? Partiu? Partiu? Bora! Gente, só uma coisa pra depois eles falarem que eu não falei. Não vale dentro de carro, viu? Não vale. Não vale. E você vai contar lá na recepção, que é onde não vale também. Tá bom. Combinado. E você, Tatiana, não pode ver. Tá, tá. Combinado, combinado. Gente, os meninos foram escondendo ele, gente. Olha aqui dentro. Não, olha aqui dentro. Olha lá, gente. O povo foi embora correndo. E a Marcelinha vai contar aqui. A Marcelinha vai contar aqui, gente. Ela vai contar aqui. E vamos ver o que vai acontecer. E, Raquel, qual a sua? A sua tática? É de carro. Eu nem vi. Vários carros. Entendi. Dá pra gente entrar aqui dentro? Aqui, ó. Ó, não pode ir na mata. Mas aqui não é mata. Já cansei. Ih, rapaz. Ih, olha ali, ó. Olha eles ali, ó. Eles seguem doida. Ia ser muito bom se a gente conseguisse ficar debaixo de uma caminhonete. Será que ela já acabou de contar? Não sei. Será que era eu mesmo que eu escutei? A Mili tá debaixo do carro. Não acredito. A gente tinha que tentar entrar debaixo de algum, Raquel. Gente, agora a gente tá procurando um lugar pra gente se esconder. E eu não faço a mínima ideia de onde a gente vai. Já fala aí. Eu acho que ali, ó. A gente fica ali, ó. A gente fica ali, ó. A gente fica ali, ó. Vamos ver. Vamos ver, vem. Mas eu acho que... A gente vai cair. Não pode. Não pode. Não pode. Amiga, mas aí não pode. O final dos carros. O final dos carros. Tá escondido, gente. Deixa atrás de um carro. A gente sai, ó. A gente vai colocar. Muito forte. Mandaram um coqueiro. Ai, meu Deus. Eu tô com medo. Mandaram uma roda. Amor, cadê a mão? Baixa, cadê? Meu Deus. Olha, eu tô sedentário. Minhas pernas tão doendo. Eu tenho que se lutar. Tá pra cá. Tá pra cá. Ai, meu Deus. Já tá aqui. Já tá aqui. Já tá aqui. Bora, vai pra cá. Qualquer coisa. Se a gente... Ai, meu Deus. Não vai vir aqui. Tá aqui. Me bota. Me bota. Me bota. A gente ainda tá se escondendo aqui, ó. A gente tá olhando através desse carro aqui. Vamos pra trás daqueles carros bobinhos? Não, mas a gente continua aqui. Certeza? Certeza. Tá bom. Melhor porque ele vai querer. Tá bom. Ah, elas estão ali na frente. Uma na frente. A gente acha que já saiu todo mundo. Não, a Milie ainda tá aqui. A Milie é cacau. A Milie é cacau. Aí você tem que sair daqui de perto. Porque você acha elas? É. Fica aqui, Gabriel. Vocês também vão copiar a gente? Gente, meu Deus. Pra onde elas estão indo? Raquel, aquele carro ali, ele é mais altinho. Os meninos saíram dali. Vai. Pera, você acha que esse ou esse aqui, ó? Qual que é mais alto? Esse aqui também é alto, ó, Raquel? Gente. Eu consigo, mas eu vou me arragar toda. Eu consigo, mas eu vou me arragar toda. Por que onde a gente se esconder não pode? Não pode. Não pode. Aqui não pode? Não pode nada. Aqui nos carros podem. Os carros podem. Maite, vamos pra lá, então. Gente. Não dá, Maite. Eu acho que fica bem aqui. Mas é bem ali, ó. Tá bem lá. Gente. Tá todo mundo indo pra lá, ó. Tá bom. Não sei, eu acho que é até aqui, ó. A peça tá doendo. A gente tá aqui, gente, abaixado. Eu acho que tem três, né? Aqui, gente. É nós, elas duas e a minha. Calma, calma. Ai, caramba. Ah, não, gente. Ih, rapaz. A gente tá com medo dela ter vindo, já. Já? Já começou, já. Ai, meu. A gente tá por aqui mesmo. Meu Deus do céu, gente. Eu tô me roubando. Eu não caio. Gente, eu não caio por quê? Meu Deus, Raquel. Corre. Gente, elas tão gritando muito. Elas tão falando muito. Eu tô tentando. Não consegue, né? A gente vai ficar aqui mesmo, né? A gente tá. A gente sentou aqui num carro. E seja o que Deus quiser, gente. Seja o que Deus quiser. Eu tô torcendo pra que ela vá primeiro pra aquele lado. Eu acho que ela vai vir primeiro aqui. Olha aqui, gente. Vou mostrar pra vocês. Ela tá contando lá. E aí, tá todo mundo descontando pra lá. Eu e a Maria, a gente veio pra cá. E eu acho que ela vai vir primeiro aqui, porque aqui é menor. A gente tá bem aqui. E eu acho que ela vai vir primeiro aqui, pra depois poder ir pra lá. Então pode ser que a gente perca de primeira. Mas vamos na sorte. Tá bom. Enquanto isso... Ih, a Marcelinha já tá indo, gente. Tá acabando. Bora? Então sim, bora, Marcelinha. Vou mandar a hora da foto. A Marcelinha já vai mandar aqui pra eles. Hora da foto. Hora da foto. Vamos lá, gente. Enquanto isso, já vou procurando. Aqui não vale, né? Aqui não vale. Aqui não pode. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pra cá, gente. Gente, aqui eu vou mandar a foto. Gente, tem uma... Ai, não, tô gravando. Como que não tá fazendo? Vamos embora procurar. Vamos ver quem que dupla que tá, que vocês vão torcendo, hein, gente. Eu quero saber pra quem que vocês estão torcendo, hein. Me fala aqui quem vai ganhar a senzão, hein, gente. A Marcelinha já vai começar por trás do carro? Olha isso, gente. Já vai começar aqui, olhando pra ver se tem alguém aqui, ó. Ninguém. Ninguém. Vamos passar pela frente. E vamos ver se tem alguém por aqui, hein. Nossa, esse pico hoje tá demais. Tá muito difícil. Tá muito difícil hoje. O espaço é muito grande, gente. Pode pra lá. Pra lá. Corre, Marcelinha. Corre, vamos lá. Vamos lá. Vamos ver quem que a gente achou primeiro. Quem foi que a gente achou em primeiro lugar. Vamos ver. Vamos ver quem foi o primeiro que achou. Olha lá. Cadê a Marcela, gente? Cadê? Vamos localizar ela aqui. Vamos localizar. Gente, ela perdeu a Marcelinha aqui. Ih, rapaz. Perdi. Tem gente correndo pra tudo quanto é que ela tá aqui. Meu Deus do céu. Quem que você achou primeiro, Marcelinha? Lorena e Serra Jéssica. Como assim? Caraca. Não tinha que se esconder. Por quê? Ai, mas vocês são duplas. O que vocês estão fazendo junto? Todo mundo estava no mesmo lugar. Ai, do nada, vocês repararam. Tá todo mundo. O que aconteceu? Mamãe apareceu aqui. A Lorena fugiu. Nossa, a Bahia te chamou nunca, gente. Gente. Olha lá, lá, lá. Cadê essa dupla, Lorena? Gente, eu não tô entendendo. Eu também não. Não entendi foi nada. Essa ficção de virou uma bagunça. Tava todo mundo no mesmo lugar. Tava tipo, panelinha. Todo mundo. Tá todo mundo. O que aconteceu? Não sei. Eu só sei o que eles já pensaram. Mas a Jéssica é muito chata. Ela queria ir lá. Não queria ir lá. Eu queria dar essa doida. Achei mais alguém. Achou mais alguém. Vamos lá, vamos lá. Enquanto isso... Gente, eu fui ela achou alguém. Ela achou alguém. Peraí. Esconde a minha pele. Esconde. Gente, ela achou alguém. Eu escutei ela achando alguém. Tem alguém em pé ali, Raquel. Tem alguém em pé ali, ó. Ih, rapaz. Corre! Vamos ver quem é. Bora! Vamos ver. Lavinia. Quem achou? Lavinia perdeu também. Achei. Eu sofri Lavinia. Meu Deus, deixa eu ver. Gente, mas cadê? De dupla não deu nada. Cadê? Já olhou pra alguém e pensou o que passa na cabeça dela? Raquel tá embaixo do carro. Olha, acho que eu já vi até, gente. Raquel tá lá embaixo. Raquel tá embaixo, gente. Raquel tá embaixo. Gente, olha ali, ó. O Estevão foi pego e ela não. Sério? Uhum. Gente, o Estevão foi pego e ela não. Meu Deus. E agora? Como faz? Eu corri e o Estevão não. Fica, ela tá aqui. Lavinia. Feministã, Sofia. Tem alguém. Que aço! A gente tá preso só pra agulha. A gente tá preso só pra agulha. Meu Deus do céu. Ajuda, mandarim as meninas. Meu Deus do céu. Elas se enfiaram debaixo do carro. Mas era o nosso carro, viu, gente? Por isso que não tem problema. Olha a sujeira. Gente, ela tá toda suja, Sofia. Minha, rapazinha. Não acredito. Não é a segunda. Peraí, mas... Vocês eram duplas. E você? Cadê a sua dupla? Olha a mão toda. Olha isso. Olha aqui, gente. A minha cara. A minha cara tá toda suja também. Não, não tá, não. Então já achamos três duplas, Marcelinha. Já achamos três trios, né? Três... Não, dois trios. Três duplas. Então vamos achar o resto, então. Vamos ver quem vai ganhar. Esse. Olha o telefone ali pra trás. Olha o telefone no chão, gente. Meu Deus. Eu tô chocada. Onde que as meninas esconderam? Tô chocada. O resto parecia que tava tão fácil. A gente parecia que era as mais... Eu não quis chamar, mas... É. Eu encontrei pela Lavínia. Pela Lavínia, não foi? Se não fosse a Lavínia, Marcelinha não tinha achado. Verdade. Bora, Marcelinha. Vamos ver quem que a gente vai achar agora. É enquanto isso. Gente, eu não vou achar. Ainda faltam muita gente. Ainda faltam eles aqui. E o povo ali, ó. As meninas lá correndo. Ai, meu Deus. Eu tô com medo. Eu tô achando que elas tão por aqui. Elas foram pra lá. A correda delas não acharam. Eu tô sentindo que ela tá por aqui. Tô pra cá. Será que a gente tá correndo pra aquele carro? A Marcelinha vai em busca de mais alguém. Ó, alguém mandou a foto. Alguém mandou a foto. A Sofia tinha mandado essa foto. Ah. Gente, que pergunte foi esse? Tava todo mundo agrupado. Eu ia me esconder no lugar ótimo. Manda a Jéssica chata no kit. Gente, eu não tô nem demorando a minha primeira foto. Porque já... A Marcelinha já vem contra a Lorena, a Jéssica e eu. É claro. Tava todo mundo em busca. Tava todo mundo em busca. Não, muito bom. Me expulsaram do lugar. E expulsaram você do lugar? Porque tem mais gente no mesmo lugar. Ó. Pera aí. Ó. Mais duas. Acho que não vale dentro do carro. A Marcelinha tá vendo se tem gente de baixo. O Igui falou que eles foram achados. Eu nem achei ele. Marcelinha está aqui procurando. A Valentina já saiu correndo, você sabe. Já. Já pegou ela. Vamos ver, gente. Quem vai ser o próximo a ser achado? E quem vai ganhar esse pique-esconde? Esse cenzão. Quem tá faltando? Coloca aqui nos comentários quem vocês acham que estão faltando. Olha isso. Marcelinha. Lulú. Lulú ali. Gabriel. Pra cá. Tô saindo. Por que que você ficou mexendo, Gabriel? A gente já descobriu onde vocês estavam. Ai, meu Deus do céu. A gente tá correndo. A Lulú já saiu correndo. Aqui, mais dois achados. Quem tá faltando? A Mili. A Mili. A Mili e a Cacau. O Henrique e a Manoa. É, eu acho que só faltam os quatro, então. Vambora. Henrique mandou uma roda. Que bonito. Várias rodas, né, gente? Olha quantas rodas. Olha aqui. Olha aqui. Não, mas essa roda é diferente. Tá toda acabada. Essa roda tá bem estragada. Vambora procurar eles, então. Que só faltam duas duplas. E vamos ver quem vai ganhar esse pique-esconde. Pra gente ver se consegue achar mais alguém. Hora da foto que eu achei mais gente. Falta mais ter ainda. Tava muito difícil também. Não tem onde se esconder. Vamos ver. Aonde que é. Era pra eles ter trocado pra lá. Era. Olha aí. O Estevão. Não, e o Estevão que perdeu a dupla dele? Mentira. Sério. Sério. Aí tava assim, o trio. O trio. Não acertou, Sérgio. Quê? Como? Eu jurava que a Marcelinha não ia achar ela. Eu não acredito. Eu não acredito, gente. Já olhou pra alguém e pensou. O que passa na cabeça dela? A gente passou de baixo e a picape, gente. Gente. A gente só deu uma sabana marrom. Não acredito. Olha ali. A menina. Não acredito que vocês estão aqui não, gente. Olha aqui. Acharam mais duas. Vamos lá. Ajudar as meninas a saírem daqui. Vem cá, gente. Gente, tava muito calor aqui. Ai, gente. Não gostei. Não, tem que fazer outro. A gente merece ter ganhado outro. Gente, vocês esconderam muito bem escondido. Deixa eu ver. Aqui atrás. Meu Deus. Você tá com blusa por baixo, não tá, não? Tô. Gente, a gente merecia ter ganhado. Merecia ter ganhado. Ganhado, gente. Você também. Agora tá faltando. Quem que tá faltando, Marcelinha? Vamos lá, gente. Faltam duas duplas. Nós estamos à procura dessas duplas. Vamos lá. Tem que saber debaixo do cara. Vambora. Gente, a gente não tá achando, hein? A gente não tá localizando. Olha lá. As meninas já tão vindo correndo, ó. Quem será que vai ganhar esse pico esconde? Está entre duas duplas, hein, Marcelinha? Você vai voltar pra aí? As meninas já tão vindo todo mundo ali correndo, ó. E tamo aqui procurando. Não, a Manoela mandou uma bandeira do Brasil. Ali, ó, a bandeira do Brasil. Tem uma bandeira do Brasil ali. É. Vamos lá, vamos lá. Vai ser que ela deu o zoom. Eu vou ajudar, Manoela. Quem falta? Opa, desculpa. Olha aqui embaixo. Quem falta? Maitê, Ana, Júlia, Manoela e Henrique. Olha como é que tá a foto. Não é, Anoela. Não é, Anoela. Tem certo? Cadê? Mas tá perto. Tá perto. Tá perto. Vamos procurar. Vamos dar uma volta de novo, Marcelinha. Vamos passar por ali de novo, ó. Deixa eu ver a foto. Ah, gente, tem foto de placa de carro. Ana, Júlia. Tem foto de placa de carro, ó. Tipo essa. Tipo essa aqui, ó. É. Não, nem toda. Gente, vou procurar esse carro aqui, ó. Ah, é Volkswagen esse. Vocês já olharam pra lá? Gente, não tá fazendo. Olha que bastante. Olha que bastante. Olha. Vamos lá, gente. Vamos procurar. Vamos ver aonde que tá essas duas duplas que tão faltando e quem vai ganhar 100 a 1, hein? Vamos ver. A Maitê já foi encontrada? Não foi encontrada. Falta a Maitê e a Ana Júlia. Elas tão lá vão. Bora, Marcelinha. Vamos ver aonde que nós vamos encontrar esse povo, hein? Vamos ver aonde você vai encontrar. Marcelinha vai começar por aqui agora, gente. Atrás daqui desse carro. E depois a gente vai dando uma volta até lá na frente. Vamos embora. Marcelinha já tá aqui procurando. Quem que encontrou? Quem que encontrou? A outra saiu correndo. A outra saiu correndo. E a outra saiu correndo a dupla dela. A Henrique. Os dois... A Ana Júlia não ganhou, né? Os dois de cabelo azul, gente. Então pode soltar, Marcelinha. Quem ganhou foi Maitê e a Ana Júlia. Maitê e a Ana Júlia, vocês ganharam. Podem sair. Uau! As meninas ganharam. Sério que elas tiraram você do lugar? Aonde que ela tava escudida, Anny? Lá, acho que é lá. Vem pra lá. Trocaram de lugar. Mas elas estavam lá. Pois é, trocar de lugar não vale, né, gente? Por pouco que eu não ganho cinquentinha. Por pouco que você não ganhou cinquenta. Ah lá. Elas tão gritando, olha, gente. Olha lá, elas tão gritando, elas tão gritando, ó. Eu tava lá pra lá. Tava pra lá. Era o local que a gente não tinha ido ainda, hein? Já tá todo mundo lá na porta. Que agora é a hora da gente ver a confusão desse pique-esconde. Olha ali, já tá todo mundo ali na porta. Se nós tivéssemos aquela coisa vermelha, a gente ganhou! Será? Não pode, não pode. Não pode. Como é que é a história? Hein? Como é que é a história? Não pode. Ai, meu Deus do céu! É só até o pino vermelho. Não pode. Tá atrás do carro. Não acredito que vocês perderam. Não acredito. Eu acho que valeu. Eu não acredito, não. Perdeu. Eu não. Eu não. Alguém não era dali. Eles estavam atrás da criança e eles pensaram pro lado. Não vale. Não pode. Quem ganhou foi a Manu e o Henrique. Não, eu não tenho o que eu faço. Não, mas na hora que eu peguei ele, está na filmagem. Não, eles só... Eu acho que é uma briga muito assim. Eu acho melhor falar que eu que ganhei e pronto, né? Vamos, vamos. Eu acho também. Gente, o Estevam falou que como está muita briga, ele que ganhou. Não, eu ganhei. Não, eu ganhei. Não, eu ganhei. É verdade, é brincadeira. Vem cá, Jéssica. O primeiro acessado ganha. É. É. Não. Levou uma cabeçada, gente. Mas aí falaram que não falem, então estão escondidos já. Meu Deus do céu. É, a Lorena não couve. É, a Lorena não couve debaixo do sofá. Gente, tô chocada. Depois de muito bate-boca... Gente, então quem ganhou foi Manu e Henrique. O local para esconder era só Até o negócio vermelho Igual a gente tinha combinado Então 51 para Henrique E 51 para a Maru Ai que legal Então chiquetinha do vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Se gostaram aceita se inscreve no canal Ativa o sininho Curte, comenta e compartilha Que a gente vai ficar alegre Então um beijo E até o próximo vídeo Beijo, tchau E você chiquetinha Acabou o vídeo Mas não acabou a diversão Já deixei aqui dois vídeos Para vocês se divertirem mais com a gente E não deixe de ativar o sininho da notificação Curtir, comentar e compartilhar Com todos os seus amigos